O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal negou eliminar a senadora Rose de Freitas contra a apreciação pela Câmara dos Deputados dos projetos que aprovam as contas presidenciais do período de setembro a dezembro de 1992 e dos exercícios de 2002, 2006 e 2008. Porém, o ministro sinalizou ao Congresso Nacional que as votações futuras de contas presidenciais anuais devem ocorrer em sessão conjunta e não separadamente, como ocorreu na sessão da Câmara no último dia 5 de agosto.